É você mesmo, meu filho. Então o que que é isso? O que que você tem? Que coisa horrenda, meu Deus! Pronto mãe, não fica assim. Olha, agora você pode me olhar. O que era aquilo? Quem é você? O que é você? Sou eu, o Zeca, mãe! Não, você não é o meu Zeca! O que que você fez com ele? Sua coisa horrenda! Lívia, não fica assim! Eu sou o Zeca! Por que que você tá me chamando de Lívia? Eu já sei. Eu já sei, você não é mesmo, meu Zeca! Você é um monstro! Sai daqui! Sai daqui, eu quero o Zeca! Eu quero o meu Zeca! Eu sou um monstro, sim! Eu não tenho culpa de ter nascido assim, mãe, mesmo que eu não goste. Não é culpa minha, eu juro. Isso não tá acontecendo, é um pesadelo. Mãe, isso é um pesadelo. Desde que eu descobri que eu era assim. Desde que o Beto morreu. Você não teve nada a ver com a morte do Beto, teve. Lívia, eu... Não me chama de Lívia! Desculpa. Eu já sei. Eu já sei. Foi aquela sua mania horrível com aquelas histórias de bombinhas. Você foi enlouquecendo, enlouquecendo e virou... Isso é impossível. O que que eu tô dizendo? Eu tô enlouquecendo. Não, mãe! Olha, você não tá enlouquecendo. Isso é pura verdade. Olha, o Galileu já sabe, as Oroachas já sabe, o Ezequiel já sabe. Só que eu... Eu nunca tive coragem de contar nada pra você. Contar o quê, Zeca? O que que ele sabe que eu não sei? Que eu sou o filho do vampiro que matou o Beto. Mas como é que esse menino irresponsável faz uma coisa dessas? Ô Zeca... Será que tu não entendes o que tu fizeste agora? Ela vai te odiar para sempre. Ou melhor, toda cidade vai te odiar, porque toda cidade vai ficar sabendo. Primeiro os teus irmãos, depois todas as pessoas da pensão e finalmente toda cidade de Maramores. Mas que droga! Agora eu vou ter que tomar uma providência urgente. Vou ter que tirar toda a memória de Lívia mais uma vez. Trabalho, trabalho e mais trabalho, sempre trabalho. E tudo por causa desse fedeiro e metido ao mano. Droga, maldição! Mãe! Mãe! Mãe, acorda! Mãe, acorda! Mãe, não fui eu, mãe. Fui o Boris! Mãe! 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 Não! Desafasta de mim! Isso não é o Zeca! Eu quero ver o Zeca! Eu quero ver o filho de volta! Mãe! Mãe! Eu já disse que eu sou! Mentira, sai! Mãe, não faz isso, Pamiro! Mãe! Mãe, por favor, desculpa! Fora da minha perdação! Mãe! Mãe, eu já disse que eu sou! Mãe, por favor, fora! Rodrigo! Rodrigo! Zéka! Rodrigo! Já que você está...